Eu tô lembrando da sua voz falando que tu só pensa em mim, não para, não para Você me dá carinho com esse beijo vicioso, me deixa maluquinho e faz eu querer de novo Eu tô com saudadezinha do seu beijo e um gostoso, pepe meu beijo de novo Eu tô lembrando da sua voz falando que tu só pensa em mim, não para, não para Você me dá carinho com esse beijo vicioso, me deixa maluquinho e faz eu querer de novo Eu tô com saudadezinha do seu beijo e um gostoso, pepe meu beijo de novo Eu tô com saudadezinha do seu beijo e um gostoso, pepe meu beijo de novo Eu tô com saudadezinha do seu beijo e um gostoso, pepe meu beijo de novo Então é isso aí galera, até o próximo vídeo Tchau